Olá amigos, mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo que eu fico muito feliz de gravar porque tá vindo de algum inscrito ou de algum seguidor de qualquer rede social minha e se você ainda não segue é Nicolas Machado com dois C em todas elas quando esse vídeo vem de alguma rede social eu fico muito feliz porque é uma maneira que a gente tem aí de trocar alguma coisinha, alguma conversa e eu posso estar respondendo diretamente vocês em algum vídeo pra quem tá chegando agora, eu sou estudante de moda, então esse quadro é pra aliar a minha futura profissão aqui com o canal no YouTube então eu vou estar respondendo uma dúvida de moda, eu já gravei um outro vídeo desse quadro que é só você clicar aqui em cima para assisti-lo a dúvida de hoje vem do Samuel Lázaro, que é um querido amigo um beijo pra você que me assiste e que tá sempre batendo papo comigo lá no direct do Instagram a dúvida dele é a seguinte como que ele faz pra combinar as cores das roupas na hora aí de se vestir, de criar seus looks e etc então o que que eu fiz? separei algumas dicas, algumas opiniões minhas aqui que eu acho que são fundamentais pra que você consiga aí montar os seus looks de maneira bacana vamos pra dica número 1 se você pesquisar aí no Google, se você der um Google tipo significado das cores, aí vai ter significados pra tudo que você quiser referente às cores né inclusive para as roupas existem cores que dizem que dá aquela certa tranquilidade virada do ano, todo mundo coloca aquela cueca que quer dar cor né ah vou colocar cueca amarela porque vai dar dinheiro enfim gente, eu confesso pra vocês que eu não tenho muito essa pegada acredito mais que seja uma superstição mas a gente sabe que existem estudos né, que as cores estão vinculadas a essas sensações essas coisas que as pessoas sentem então tudo bem se você acredita nisso né se você quer usar aí da maneira que você acha se você acha que o vermelhinho vai trazer o amor da sua vida cara, usa o vermelho, sabe, nada contra porém, eu não tenho muito essa pegada tipo, eu não vou numa loja comprar uma roupa pensão não vou comprar uma roupa verde porque vai me trazer dinheiro eu tô falando que eu não sigo isso, mas eu sei todas as significadas das cores né mas é porque minha mãe é louca acreditar na cor das roupas então provavelmente eu tenha pego isso dela mas enfim, voltando ao foco principal eu não tenho muita essa ligação então eu não aconselho, tipo, ai compra roupas marrom porque você vai ficar muito bela, muito bonito uma coisa também que eu acho importante frisar é essa coisa de listras e estampas tipo, ai, linhas horizontais vão te deixar mais gordo linhas verticais vão te emagrecer ai, o preto super emagrece gente, eu sou muito, muito mesmo adepto à teoria de que você pode vestir sim o que você quiser independente da cor, independente da estampa eu acho que se vestir é a maneira que a gente tem de se expressar pro mundo como que a gente tá passando tal coisa então assim, eu não acho que você precise estar se privar dessas coisas tipo, estampa, se privar das linhas só porque tão dizendo que vai te deixar gordo vai te deixar feio, vai te deixar magro vai te deixar alto a dica que eu dou é não se prive de usar coisas que você quer usar só por causa disso, sabe? tipo, cara, quer usar, use, entendeu? tipo, uma segunda dica que eu dou que eu acho muito bacana e que eu sigo muito à risca é que você tenha, que você conheça as cores que você gosta e as cores que você quer ter no seu guarda-roupa essa é uma questão até meio sustentável a partir do momento que você tem uma paleta de cores por exemplo, eu eu amo cinza, preto e branco meu Instagram também, pra quem não conhece ainda, né? é todo cinza, preto e branco então, gente, a hora que eu vou comprar roupas eu já vou mais ou menos direto nessas roupas é óbvio, de como eu já falei anteriormente que você não precisa se privar mas, é importante que você conheça essas roupas porque na hora que você chegar na loja primeiro que você já vai saber o que você quer então, você já vai mais ou menos visualizando aquelas cores ah, eu quero aquilo ali vou pegar aquelas roupas ali você não perde tempo você não gasta dinheiro com cores que você não vai usar por que que acontece? quando você chega em casa você vai abrir seu guarda-roupa daí você compra uma peça, tipo, laranja óbvio que vai combinar porém, às vezes você compra uma peça totalmente distoante da sua paleta de cores que você criou pra você e aí você não consegue usar aquela peça nunca então, você tá comprando uma peça só por comprar sem consciência nenhuma tipo, você vai só colocar dinheiro fora eu acho que, tipo, esse é o foco principal que você tá colocando dinheiro fora porque você vai comprar uma coisa que você vai chegar em casa e você não vai conseguir combinar com as outras coisas que você já tem então, tenha consciência da roupa que você tá comprando da cor que você tá comprando porque você sabe que quando você chegar em casa você vai conseguir fazer essas combinações com as outras coisas que você já tem e aonde que você pode ir procurar essas coisas é, sei lá, no Pinterest o Pinterest, tipo, tem muita, muita inspiração, gente eu, por exemplo, também uso muito o Instagram, sabe tipo, o search do Instagram, gente é, tipo, sério, é fantástico tem muita coisa ali, sabe muita coisa legal tipo, ficar rolando segue uns feeds aí aleatórios de moda e coisa com certeza ali você vai tá tirando inspirações que você pode ali olhar as cores que você gosta as cores que você mais identifica pra quando você for realizar as suas compras você já saber aí o que que você gosta as cores que você gosta e outra dica que eu vou dar aí pra finalizar esse vídeo você pode sim usar algumas peças coringas quebrando a sua paleta de cores porque eu acho que isso é muito interessante às vezes a gente tá com um look todo monocromático um look todo preto e aí você quer dar uma quebrada naquele look preto nada contra, gente, look preto porque, tipo, eu amo, tipo, sério se tivesse uma roupa, tipo, uma cor de roupa pra usar, talvez eu escolha esse preto mas o que eu quero dizer é que às vezes é legal, assim dar uma quebrada, sabe tanto no calçado enquanto em algum outro acessório eu uso bastante meias sério, eu acho meio uma coisa, tipo muito legal pra dar uma quebrada no look às vezes eu tô com um sapato preto uma camiseta preta uma calça preta e coloco uma meia colorida tipo, fica muito legal dá totalmente uma quebrada dá uma diferenciada no look e eu acho isso, tipo, que fica muito legal mesmo então se eu fosse dar uma sugestão de acessório, né não sei se meia se enquadra muito em acessório mas, tipo, é uma peça do vestuário que às vezes acaba se tornando um acessório como esse exemplo que eu tô dando a meia você investe aí em umas meias coloridas que vai dar uma super quebrada e vai ficar muito legal e como eu falei tipo, não tenho nada contra essa quebrada de cores na sua paleta que, como eu falei é legal que você tenha uma paleta de cores, né mas não necessariamente você precisa seguir ela a risco eu também tenho algumas peças por exemplo veludo molhado um moletomzinho rosinho uma coisa vermelha essas cores que você vê que não destoa tanto da sua paleta ou que são cores vibrantes cores legais, bacanas de misturar com a sua paleta é interessante que você também tenha no seu guarda-roupa pra que você consiga aí jogar por cima das suas roupas que você já tem ufa, falei demais dei aí algumas dicas de como eu acho que a gente pode fazer pra usar essas combinações de cores espero que vocês tenham gostado espero que Samuel tenha curtido aí as minhas dicas se vocês não forem inscritos ainda no canal se inscrevam ativem as notificações me contem nos comentários o que vocês acharam se vocês querem mais vídeos nessa pegada mandem as dúvidas de vocês também na DM lá no Instagram e até o próximo vídeo tchau 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 tchau